O Brasil, por ser um país tropical, conta com mais de 300 espécies nativas de frutas, combinadas com legumes e verduras, proporcionam sabores indescritíveis. Os sucos detox são procurados para tudo, como emagrecer, controlar pressão, aumentar a imunidade, entre outros. Os benefícios adquiridos através das bebidas naturais ganharam muito mais adeptos que estão buscando alternativas para substituir bebidas industrializadas e açucaradas, optando por sucos detox como parte de um estilo de vida mais saudável. Nós procuramos a nutricionista Isabela Oliveira para falar sobre os benefícios do suco detox. A importância dos sucos saudáveis para a saúde é uma boa alternativa para você que quer ter uma boa imunidade, para você que quer ter uma boa disposição, para você que quer ficar sempre de bem até com o seu humor. Temos vários benefícios, inclusive os sucos saudáveis são indicados como uma alternativa para as pessoas consumirem vitaminas e minerais que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Inclusive a vitamina C, que é a melhor forma de suplementação, são através das frutas e dos legumes, que vêm diretamente nesses sucos que têm compostos bioativos que vão trazer só benefícios para a saúde de uma maneira geral. A supervitaminose, que é a que a gente chama, ela pode trazer vários malefícios. Em tudo nessa vida a gente tem que ter um equilíbrio, até na hora de você suplementar um suco saudável desses. Os sucos detox surgem como protagonistas, liderando o aumento no consumo de bebidas naturais, com seus benefícios para a desintoxicação do corpo e a promoção de saúde. Esses sucos vêm conquistando cada vez mais adeptos em Manaus. E como vocês bem sabem, o clima da nossa cidade é meio louco e eu já estou aqui com o meu suquinho de melancia e gengibre, que ele é bom para a imunidade de vitamina C, para poder aguentar esse clima louco da nossa cidade. Mas é isso, os sucos saudáveis fazem muito sucesso e, ó, aproveita, vem aqui e toma logo o teu. A gente tem o anti-TPM e a gente tem o anti-anêmico, que é um que sai bastante, porque ele serve bastante para quem tem anemia, que ele acompanha beterraba, cenoura e laranja. É uma coisa que sai bastante, sai um dos top 3. Tem o abacaxi hortelã, é ótimo, porque o hortelã ele vem um calmante praticamente, né? E o abacaxi ele é um antioxidante, então ele também é muito bom. E aí dos top 3 tem couve-limão hortelã também, que é o que mais sai. Consumo dessas bebidas ajudam a emagrecer e devem fazer parte de uma dieta saudável, associada à prática de atividades físicas regulares. Segundo a Adriana, o mais procurado é o suco detox, que ajuda no emagrecimento. Para emagrecer, é o que mais tem, é o que mais procura. A gente procura dizer que a gente não tem o que para emagrecer, porque é uma coisa assim que você tem que levar com o tempo, um acompanhamento de um médico, tudo de um direitinho, mas o couve-limão e hortelã é o que mais a gente vende ali para poder dar uma balanceada, entendeu? Por lá, encontramos a Thaís e ela afirma que faz parte da rotina comprar o seu suco preferido. Bom, toda vez que eu termino do meu intervalo, eu venho aqui todos os dias e venho comprar o meu suco favorito, que é de limão e hortelã, né? E eu busco mais ele quando eu estou me sentindo muito ruim, a minha imunidade está muito baixa, eu venho, tomo, eu já sinto uma sensação muito boa. E por isso que toda vez eu volto aqui, todos os dias, a mulher até sabe qual é o que eu peço. Tchau, tchau.